Faltando pouco mais de um mês para as eleições presidenciais nos Estados Unidos, Donald Trump e Joe Biden vão ficar frente a frente pela primeira vez hoje. O debate vai acontecer no estado de Ohio, considerado um dos campos de batalha mais importantes da eleição. Esse é o primeiro de três debates programados para acontecer antes das eleições presidenciais em 13 de novembro. Seis tópicos serão discutidos no debate desta terça-feira. A história política dos candidatos, a Suprema Corte dos Estados Unidos e a polêmica nomeação de uma nova juíza feita por Trump. A pandemia do coronavírus, a economia norte-americana, o racismo e a violência urbana e a tão questionada integridade da eleição. Cada assunto será discutido por 15 minutos e especialistas afirmam que dificilmente a discussão será mantida fielmente ao assunto, já que Trump e Biden são propensos a se atacarem verbalmente. As provocações não são uma novidade. Em semanas passadas, Trump acusou Biden de usar drogas para melhorar o desempenho e chegou a pedir um teste anti-drogas, anti-do-debate. O candidato democrata, por sua vez, zombou do presidente pela lentidão ao descer uma rampa durante um evento em junho. O embate entre os candidatos será realizado na cidade de Cleveland, em Ohio. A região do meio oeste americano faz parte dos chamados swing states, ou estados pêndulo. Isso porque não se definem nem como republicanos, nem como democratas, balançando para cada lado, de eleição para eleição. Ohio é um dos campos de batalha mais importantes da eleição americana. Desde 1960, quem ganha o voto popular no estado acaba eleito presidente. Nunca um republicano entrou na Casa Branca sem vencer em Ohio. Pesquisas apontam que o presidente segue com vantagem e mantém um eleitorado fiel no estado. Trump espera repetir o resultado de 2016, quando ficou mais de oito pontos percentuais à frente da então adversária Hillary Clinton.